Neste imóvel entre os anos 80 e 90, funcionou uma clínica médica e cirúrgica Doutor Coelho dos Santos, uma clínica moderna com 130 leitos. Esta clínica foi instalada pelo Doutor Edson Coelho dos Santos que nasceu em Santo Amaro, distrito de Campos dos Goitacazes, em 27 de junho de 1931. Estudou em Campos nos Colégios Bittencourt e Batista Fluminense até completar o segundo grau de escolaridade. Cursou Medicina na Faculdade de Medicina Fluminense, atual UF, e concluiu o seu curso em 1956. Foi vereador da cidade por três vezes e presidente da mesa diretora executiva. O Doutor Edson Coelho dos Santos faleceu em 21 de agosto de 1996, em Campos. A clínica médica continuou funcionando por mais alguns anos, até fechar suas portas para sempre. Hoje o imóvel está à venda. Olá pessoal, eu sou Fabrício ACB, trazendo mais um vídeo para vocês. pessoal, estou aqui hoje em uma antiga clínica, era uma clínica cirúrgica, Coelho dos Santos. Ela já está desativada há alguns anos. Aqui está todo o prédio. Hoje ele se encontra fechado, pessoal, ele não está abandonado. Ele não está abandonado, mas ele está nesse estado. Vou pedir autorização para poder estar aqui dentro. Pessoal gentilmente, me deu autorização. Bruno, muito obrigado aí, Bruno. De coração, estamos juntos. Ele me deu autorização para estar aqui dentro. Pessoal, todo esse prédio aqui que eu estou mostrando, o terreno, tudo aqui está à venda. Ou venda ou locação do imóvel. Eu vou mostrar como é que o imóvel está. As pessoas vão ter a ideia aí de como está o local para poder fazer essa aquisição aí dessa venda aí. Lugar bem localizado. Fica na 7 de setembro, uma das avenidas mais movimentadas da cidade de Campo dos Goitacazes. Aqui tem diversos comércios. Posto de gasolina está mais ou menos a 100 metros. Então o local aqui é privilegiado. Está aqui há mais ou menos uns dez minutinhos só do centro da cidade. Dez minutinhos até, pessoal. Então o local aqui é muito top. Quem quiser e estiver interessado aí, é só entrar em contato aí. Eu vou colocar no link aí na descrição aí o número do telefone para quem quiser entrar em contato. Ok, pessoal? Aqui o prédio tem dois andares. Aqui eu busquei um pouco da informação na internet, mas eu fiz uma leitura rápida. Eu vou colocar para vocês aí no início aí a história do local, mais ou menos o que eu consegui encontrar. O nome da clínica, quem era o dono. Aqui, pelo que eu vi, tinha 130 leitos. Acho que é de UTI. 130 leitos. Ó. Aqui tem dois andares. Pessoal, quero convidar vocês a se inscreverem no canal Fabrício SB. Estou aqui hoje com autorização, não estou invadindo, o local não está abandonado, tá? O local aqui é propriedade particular. Está em contato com o proprietário e ele nos autorizou prontamente. Quero agradecer aos proprietários e ao senhor Bruno que intermediou o contato. Ok, pessoal? Então vamos lá. Se inscreva aí no canal, deixe seu like aí se vocês gostaram do vídeo. Isso aqui é mais uma exploração urbana que eu faço aqui no canal, pessoal. Aqui tem um banheiro. Isso aqui é outro banheirinho lá dentro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Outro banheiro. Aqui tem um tipo móvel, ó, no caminho. Aqui eu acho que deve ser uma... De repente uma sala de decorativo, não sei. Pode ser. Aqui tem umas mesas, ó. Aqui eu acho que funcionava uma lanchonete. Pode ser que aqui não tenha nada a ver com um hospital. Olha que interessante, ó. Uma porta e uma parede logo a seguir. Aqui. Aqui outra. Outro condar. Ela tinha passagem lá, pessoal. Ela foi alterada. Aqui. Aqui é o banheiro. Aqui foi feita uma modificação. Então, fecharam ali pra poder nascer o banheiro. No caso, tinha duas portas. Fecharam lá pra nascer este banheiro aqui. Aqui tá fechado. Aqui tem uma passagem aqui. Aqui mais outro banheiro. Aqui tá aberta. Aqui tem umas cadeiras aqui, ó. Aqui escoraram aqui pra não... Andou entrando pessoas aqui pra furtar as coisas do local, ó. Aqui. Aqui é tipo uma lanchonete, ó. Cheio de cadeira ainda. Os vândalos aqui entraram pra poder roubar o local. Por isso que eles tomaram certas providências. Vamos lá conhecer agora o restante do local. Olha só o corredor sinistro, pessoal. Mas antes, vamos olhar aqui. Na lateral. Aqui é uma grande... Uma grande sala. Mas essa parede aqui já foi destruída. Não existia essa passagem. Eu não sei pra que vândalos entram nesses lugares. E eles fazem buraco na parede. Se chamarem pra trabalhar... Se chamarem pra trabalhar... Eles não querem. Mas pra destruir... Eles são os número um. Vamos entrar. Aqui, acredito, pessoal, que era a recepção. Por quê? Porque tem essa abertura aqui, ó... Provavelmente ficava um monitor. Aqui é uma pessoa que ficava sentada aqui. A pessoa vinha... Porque essa parte aqui... Eu acho que era tudo aberto lá na frente pra cá. Aqui é a lanchonete. E aqui já começa já a parte do hospital. Aqui, ó... Um grande corredor, pessoal. Aqui outra... Uma grande sala. Não consigo imaginar o que seria. Tem uma pia aqui. Uma grande pia. Aqui o meu nome. Banheiro. A natureza... Arrumando um jeito pra... Manter sua sobrevivência. Como que uma planta conseguiu... Subir... E crescer aqui. E olha o tudo que tá no chão. Cerca de dois metros e vinte. Incrível. Aqui tu está outra. Lutando pra sobreviver. Aqui deve ser um dos quartos. Acredito eu... Que aqui deveria ser uma enfermaria. Porque o lugar é muito amplo. Dá pra colocar várias camas aqui. E aqui o banheiro. Mais outro. Vocês perceberem que tem vários pontos. De luz. De tomada. Pra ligar aqueles aparelhos. Ali. Quarto cento e dois. Vamos dar uma olhadinha neste. Ele é bem escuro. Porque a lateral tem uma árvore. Eu esqueci de pedir licença. Ao local. Peço agora. Licença. Vai estar aqui dentro. Aqui é mais outro banheiro. Aqui é uma grande escada. Muito bonita. Toda de piso mármore pessoal. Toda de mármore branco. Vamos continuar olhando. Mais algumas coisas aqui. Antes de subir. Aqui é uma sala. Um quarto escuro. Um quarto escuro. Mais um banheiro. Esse banheiro deve ter muito. Quer dizer. Esse local deve ter muito. Muito banheiro. Aqui está fechado. Aqui está fechado. Não é hora não pessoal. Pese uma garra. Aqui está fechada. Não é hora do quarto. Aqui parece que aconteceu um incêndio, tem marcas na parede. Aqui é o outro quarto, com manhã. Aqui acredito que era, talvez pode ter sido a cozinha. Aqui tem um armário, tinha uma pia, aqui acredito que deveria ter sido a cozinha para preparar a alimentação do pessoal que está internado. Aqui é uma grande sala e aqui é o controle onde ficavam as chaves de cada quarto. Aqui era a cozinha pessoal. Então lá deve ser o local de lavar as coisas. Uma cozinha bem ampla, aqui deveria ter um akumar, um fogão industrial. Aqui está a parte externa do local pessoal, que eu vou explorar daqui a pouco. Vamos subir. Aqui tem uma plaquinha. Aqui parece que é do feitório, provavelmente era o refeitório. Então aqui acho que era o refeitório. Olha que corredor seria isto. Imagina esse local à noite. Vamos subir. Vamos subir. Esse local é um local bem, uma área bem privilegiada, no centro da cidade, de Campos Goitacasa. Vamos começar da frente. Olhando os quartos. Aqui já era tudo quarto de UTI. Uma grande janela. Muito top. E aqui esse quarto de UTI. E aqui esse quarto de UTI. Aqui mais outro quarto. A janela já saiu. Ela caiu, pessoal. E aqui, nasceu no pranto-se. Um local. Mais outro quarto. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal, tem cerca de cento e trinta quartos. Trinta quartos. Bastante, né? Vamos dar uma olhadinha naquela janela. Aqui já não dá para ver muita coisa. aqui. Cheio de pranto. Aqui. Mais outro quarto. Aqui. Também um susto, aquela sombra ali dentro. parecia que eu achei que tinha uma pessoa escondida. aqui. Aqui está a janela do local. Aqui, a frente da clínica. aqui, olha. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Tenha licença, olha esse corredor, é muito top. Aqui é o apartamento 202, aqui é mais outro lugar, é um lugar muito grande, aqui tinha uma pia, aqui tem um cupim, mas já tiramos. Aqui é impressionante, a natureza consegue me surpreender. Ela nasceu na parede do banheiro, justamente onde está o piso ou o azulejo. Impressionante, dá um aspecto magnífico, como a natureza ganhando força para sobreviver. Aqui tem uma porta fechada, sou curioso. Mais pranta, tem dessas pratas para tudo que é lugar. Mais outro quarto. Um hospital muito grande pessoal. Olá. Aqui deve ser uma janelinha para pessoas fornecerem algum tipo de material. Aqui eu não sei o que deveria ter sido, mas é um quarto totalmente, então vamos seguir ali. totalmente fechado. Essa sala de raio-x e eu estou sem máscara. Aqui é uma grande área. Aqui é uma grande área, bastante arejada, muito grande. Ali tem uma escada. Aqui é um dos últimos quartos. Aqui é um dos últimos quartos. Agora pessoal, vou explorar. Vou descer nessa parte de baixo aqui. Acho que aqui embaixo tinha, tinha o necrotério. O necrotério ou câmara mortuária. Ficava aqui no fundo. Eu vou explorar esse local aqui. Aqui atrás tem câmara mortuária ou necrotério, não sei. Acho que é um necrotério. Aqui era um hospital que fazia cirurgias. Então, eu vou nesse local ali para fazer uma exploração. Ok pessoal? Estou aqui no fundo do hospital. Aqui está o hospital pessoal. Lá já é a rua. Lá na frente já é a rua. Aqui está todo o hospital. Seus dois andares com seus 130 leitos. E aqui está a parte dos fundos que eu falei para vocês. E ao final já desse enorme terreno. Vamos conhecer mais esse local aqui. Aqui eu não sei o que é. Acho que parece um... Não sei se é uma lavanderia. Pode ser. Acho que caiu alguma coisa com o telhado aqui. Uma pedra. Aqui está caixa de... Vodura, escoto, não sei. E aqui tem uma passagem ali. Não sei se isso aqui é uma lavanderia. Pode ser. Com certeza acho que é uma lavanderia. Que lavava as roupas de cama. Avental das pessoas que estão internadas. Aqui está todo o prédio pessoal. Dá licença. Pessoal, algumas pessoas me perguntam por que que eu dou licença em um lugar que está abandonado. Pessoal, às vezes o local está abandonado. Então, eu peço licença ao recinto. Eu peço licença por educação, tanto aos vivos quanto aos mortos. Para anunciar a minha chegada. Para eu não ser mal ouvindo. Pessoal, aqui... É o local que colocava pessoas falecidas aqui. Dá licença. Aqui, pessoal. Olha se é meu nome, Pedro. Aqui colocava o caixão da pessoa aqui. Estou aqui com todo o respeito. Estou aqui para contar a história do hospital. Mostrar como é que se encontra a sua estrutura. Depois de anos, ele desativado. Ainda se encontra algum espírito aqui nesse hospital. Um espírito que faleceu em seu local. Ainda se encontra aqui presente. Tem um aparelho ali, pessoal. Se tiver algo, ele vai acender. Ainda se encontra algum espírito. Aqui nesse local. Esse local que é essa sala aqui. Que é uma sala. Eu vou chamar uma sala. Vou apelidar essa sala aqui. Sala de morte. Porque colocava as pessoas falecidas aqui. Nessa pedra, pessoal. Nessa pedra. Se encontra algum espírito aqui. Presente nesse momento agora. Pode se aproximar deste aparelho. Se tiver algo aqui. Aqui é uma garagem. Aqui é uma garagem. Aqui tem um banco. As pessoas ficavam sentadas aqui aguardando. Tinha uma porta. Não acredito que aqui é um necrotério. Aqui eu acho que era. Já colocava já no caixão as pessoas ali. Eu acho que é tipo uma. Eu acredito que lá. Tinha um santo. Uma imagem de algum santo. Eu acho que aqui ficava mais. A pessoa dentro do caixão já. Para ver lá o corpo da pessoa. Eu estou sentindo o calor hoje. Aqui pessoal. Também uma enorme sala. Aqui. Tinha uma. Uma prateleira aqui. Aqui. Não sei o que guardava. Esse local aqui. Eu não sei o que. Esse local guardava aqui. Não vou tentar chutar. Porque eu não tenho. Eu não tenho a minha ideia. Que isso deveria ser. Aqui debaixo da escada. Agora vamos subir. Aqui. Tem essa parte de cima. Parece bastante assustador. Aqui eu tenho uma laranja pessoal. Um pé de laranja que tem aqui no vizinho. Ao hospital. Já tem algumas laranjas no chão. Acho que a laranja é Bahia. Tem muito cuidado aqui. Eu não sei como é que está a estrutura. Vamos lá. Dá licença. O local aqui está tendo. Um pouco de umidade. No teto. Aqui tem uma enorme sala. Também aqui está. Com um pouco de umidade. Caiu um reboco. Aqui é uma grande sala. Bem escondida. O surfe. O rio sem o brinho grande. Não quer e nem. O ardoarbete. O urdo. O surfe. A única saída é essa porta E aqui tem um pequeno banheiro Não sei o que pode ter acontecido aqui dentro Os paredes estão descascando Devido a ação do tempo Aqui é um grande recinto Aqui tinha uma pia Muito grande Aqui tem um pequeno banheiro Não sei, não tenho a mínima ideia Do que aqui também funcionava Mas faz parte do hospital Talvez lugares de exame Pode ser isso Acho que os exames médicos Eram feitos aqui Nesse local Acho que aqui por cima Era a parte de laboratório O K2 Não acendeu hora nenhuma Talvez Os espíritos que aqui estiveram Já se encontram em paz Aqui pessoal Essa semana Isso aqui estava tudo cheio de mato Provavelmente Talvez eu não conseguiria Nem andar Neste local Mas Essa semana mesmo Teve um rapaz Que limpou aqui Quero elogiar o trabalho do rapaz Excelente trabalho Não sei o nome dele Mas eu vi ele trabalhando aqui Mas eu vi ele trabalhando aqui Ele me ajudou Também a me indicar A pessoa correta Para poder pedir autorização Para estar aqui Não sei o seu nome Mas se você estiver assistindo Esse vídeo Quero agradecer muito E te elogiar o teu trabalho Fez uma limpeza muito boa Parabéns Porque eu vi o local O local estava muito sujo Não cheio de mato Aí aqui está O restante do local Pessoal Já estava lá em cima Cheio de mato lá em cima Natureza Como sempre Ela toma o que é dela E aqui está A parte do fundo Que acredito eu Que Eu acho que lá em cima Era um laboratório Eu tive a impressão Que eu vi um rosto bem aqui Nessa janela Mas deve ter sido a impressão Que eu fui lá O K2 não acendeu Até liguei o aparelho Eu vou novamente Naquela Naquela sala Eu senti um pouco De desconforto Mas talvez O desconforto Deve ser por causa Do local Talvez os sentimentos Das pessoas Podem ter ficado aqui Pessoas que perderam Seus Entes queridos E aqui é um local De dor De sofrimento E aqui está Depositado Muitos sentimentos Talvez espíritos Não estejam aqui Mas aqui tem Restígio de Sentimentos Saudade E aqui é onde Ficava Exatamente Uma pessoa falecida Aqui nesse local Então deve ser isso Esse meu desconforto Pode ser isso Não presença espiritual Mas Sentimento Das pessoas Que lamentaram A morte Do seu ente querido Que todas as pessoas Que falecem Tirem no seu local Estejam em paz Em uma outra vida Ou Estejam em paz Com Deus E que Deus Conforte O coração Daqueles Que ainda Sentem saudade Daqueles Que partiram Estão um pouco filósofo Hoje Mas Não sei o que está acontecendo Não vale rir Pessoal Que é pecado Pessoal Acho que eu vou encerrar o vídeo Esse local aqui Incrível Lembrando Esse local aqui Está aberto A venda E a locação Tem que se interessar E fazer uma reforma E tocar Esse local aqui Ou transformar Em outra coisa Vale a pena Aqui o local Aqui é muito privilegiado A avenida aqui É muito importante Ok pessoal Pessoal Estou até que na sombra aqui Porque Está um sol Hoje Como diz o outro Está um sol Para cada um Hoje A média Hoje Mais ou menos De 36 Para 37 Graus Na minha cidade Céu Lindo como sempre Azul Como o azul do mar Pessoal Vou encerrar o vídeo aqui Comente o que vocês acharam Do local O que vocês Se vocês viram Alguma coisa De anormal Durante o vídeo E Se inscreva aí No canal Quem ainda não se inscreveu Quem já é inscrito Muito obrigado De coração Quem ainda não se inscreveu Se inscreva aí Faça parte da família Fabrício SB E Não esqueça De deixar o seu like Isso é muito importante Porque o like Vai fazer Levar meu vídeo Mais longe Que Eu vou conseguir atrair Cada vez mais pessoas Para o meu canal Ok pessoal Eu vou ficar por aqui Tenham todos Um ótimo dia Um ótimo final de semana Não sei quando Que vocês estão vendo Mas que o seu dia De hoje Tenha sido muito especial E se não foi Ore para Deus Que Deus é o caminho A verdade E a fé Fica todos em paz Fui É Fica todos em paz Fica todos em paz Fica todos em paz